Salve nação Xbox, beleza? Espero que tudo bem com vocês, como já dizia o meu amigo Jihad, que o profeta Phil Spencer esteja com vocês, e eu não tenho postado uns vídeos nesses últimos dias, porque tá bem corrido, mas a gente vai tentar recuperar o tempo perdido neste vídeo aqui, com bastante conteúdo, e pra gente começar fugindo um pouquinho do tema do vídeo aqui, a gente vai dar um salve aí pro Menezi, que ganhou a placa na sexta-feira, já estava sendo enviado pra ele, tá tudo ok, recebeu tudo certinho, foi tudo qualificado, então ele vai receber lindamente a placa do sorteio. Vamos então para o tema do vídeo, né? Nessa segunda-feira, dia 21, a Microsoft começou o dia assim, bem tranquilo, soltando uma pequena bomba de aranha, uma aquisição de uma pequena empresa aí, por 7,5 bilhões de dólares, né? Bem pouquinho, não dá nem pra contar esse dinheiro, né? de tão pouco que é, uma tal de Zenimax Media, quem que é a Zenimax Media, essa empresa que foi comprada aí com uma bagateira aí de 7,5 bilhões, né? Foi, ela é uma, uma empresa que tem alguns estúdios aí, que muita gente nem conhece, nem sabe o que que é, a mais fraquinha delas aí é a Bethesda, ninguém conhece essa Bethesda, né? Então é, ela adquiriu essa pequena empresa aí e agora os jogos serão exclusivos do Microsoft, né? Não todos, ela já falou que muitos deles vão ser exclusivos, principalmente aqueles que são apenas single player, que é só história, já os multiplayer que tem lojinhas, essas coisas, serão múltiplos, por quê? Porque é óbvio ganhar dinheiro lá dentro das lojinhas, né? Então temos aí a aquisição dessa pequena empresa, a Bethesda, e junto com ela vem mais um pacotinho de algumas empresas, né? Que chamada de ID Software, Arcane, a Machine Games, a Tango Game Works, a AlphaDog e a Hound Rose Studios. Esse pouquinho de estúdio aí que ela adquiriu comprando essas Zenimax aí, agora ela bate aí a pequena marca de 23 estúdios Microsoft, é, agora então você vai ter aí um joguinho chamado de Zona Red exclusivo, é, Offenstein, quem sabe um Red exclusivo, mas talvez não, por causa do multiplayer, vamos ver futuramente, um tal de Fallout, Doom, Starfield, um tal de Starfield que também foi, após a aquisição, já foi removida logo de certa empresa dele, né? Parece que só vai ser exclusivo já dele, né? No lançamento dele, é, pouquinho o jogo, umas IPs aí que não valem muito não, né? Um, qualquer, qualquer IPzinha delas aí, vende em torno de quase 20 milhões de cópias, pouca coisa que a Microsoft adquiriu, não foi ainda confirmado como é que será, né? Mas a gente sabe que os multiplayer online, que tem lojinha, esses serão múltiplos ganhar dinheiro, como é feito com Minecraft e alguns outros jogos aí, já os singleplay serão plataforma Xbox exclusivo, como assim plataforma Xbox exclusivo? Rodarão 1 em Windows, Xbox, no Xcode e no Xbox Live Microsoft, que é o console, beleza? Então isso aí é o que a Microsoft fez nessa segunda-feira aí, pouquinho a coisa, daí, depois desse burburaço, tudo que aconteceu nessa segunda-feira de manhã, à tarde, esse falatório, chega à noite a Microsoft BR, vem com a seguinte notícia, espere às 22 horas, teremos notícias interessantes pra vocês, todo mundo ficou voçado, é, vai sair o preço, vai sair o preço, e todo mundo ficou doido de esperar tudo até às 10 horas da noite e realmente ela revelou o preço, mas vem com aquele balde de água fria que desanimou a maioria dos brasileiros, né? Por quê? Porque a gente esperava um preço melhor e veio outro preço, porque ela enrolou, enrolou demais, ela chegou até a vazar os preços, é, muitos comerciantes soltaram o valor antes, por quê? Porque foi revelado um preço e na hora, no dia, no dia da revelação, ela mudou o preço, não se sabe o motivo, se não conseguiu um acordo de imposto, alguma coisa deu merda no dia. Então, o preço oficial do Xbox Series S é de R$ 2,99 e do Xbox Series X de R$ 4,99. Lembrando que o Playstation 5 também é R$ 4,99 a versão com DVD e R$ 4,49 a versão sem disco. Já o Series S é R$ 2,99 a versão sem disco, ele é praticamente, pra quem é caixista sabe, ele é praticamente igual ao Playstation 5, até mais poderoso aí, dependendo aí do que vai acontecer futuramente, porque até agora a gente não viu o Playstation 5 rodando firmemente com nenhum FPS, nada. Já o Xbox já desmontaram, já mostraram tudo que tinha que mostrar. Ele vai rodar a 120 FPS, até 1044 P fixo, fazendo um upscale pra 4K, ele não foi feito pra 4K, tá? Então, ele não vai rodar jogos em 4K, a não ser pro upscale, mas sim rodando até 1080p, até 1440 P. A gente já fez alguns vidinhos, até algumas brincadeiras aí sobre isso, beleza? Foram as notícias de ontem, daqui a pouquinho tem mais um outro vídeo sobre alguma coisinha bem interessante também. Espero que tenham gostado, se gostou desce o dedo no like, não deixe de compartilhar. Aqui é o Kujun daquele forte abraço, tchau, fui!